E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, quero convidar vocês amanhã aqui pra vir aqui no Tempero do Pai, tá, pessoal? Tá, gente, Tempero do Pai, restaurante do Espetinho, tá, pessoal? Almoço pro churrasco, música ao vivo, futebol e TV, cervejeirada. Gente, amanhã temos a nossa feijoada aqui, vale a pena, tá, pessoal? Sempre tem música ao vivo também, mas amanhã tem a nossa feijoada aqui, vale a pena, que a gente chega aqui vai ter aquele desconto de trazer a família toda, né, não, Batral? Tô aqui com o André, gente boa aqui, pessoal. O André lançou aqui no sério o novo restaurante, restaurante com o seu, Tempero do Pai, então vale a presença aqui, tá, pessoal? Bem bacana, aqui pra mostrar a qualidade, a validade que ele tá no seu bolso, não tá faltando. Falta a dia, a fãzinha também, ó, tem bacana, bem legal, tem rapaziada ali, ó, lá, deixa eu mostrar o que vocês aqui, ó. Ó o Camaleão, gente boa, e aí, rapaziada, tudo bem? E aí, meu querido, beleza? E aí, tá bom, com isso aí? O cara é bom, né, ó? E aí, meu querido? Já aqui tá aqui, ó, gente boa, vale a pena, vem aí, aí, ó, os caras sabem, né? É isso aí, pessoal, dá uma passadinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que vocês vêm aqui, ó, ó, se você não vir, então você não vai, tá, olha só. E tem bastante, você vai estar lotado amanhã, tá, a partir de que hora? 11 horas. 11 horas, falou, tchau, fui.